Diários 10 Mandamentos, terça-feira, 23 de maio de 2023. Se você gosta da novela, eu te convido a se inscrever no canal já no início para não perder nada. Assista o vídeo até o fim e se gostar, deixe um like. A noiva está pronta e feliz e é elogiada por Abigail Joquebé de Leila. Já o noivo está nervoso e estranhando a demora de Deborá. Ela aparece e Moisés oficializa a união do casal. Emocionado, Uri chega à vila e acompanha o casamento sem ser visto. Moisés abençoa a união de Deborá e Bezalel. E o noivo presenteia sua amada com uma joia feita por ele. Uri encontra Bezalel e dá um abraço apertado e fica emocionado. Ao ver o filho casando com a Deborá. No palácio, o rei discute com a rainha e o príncipe pede que eles parem. E quem tenta camo a Pepe? Se múltipla a Zé conversa em meio à escuridão. Uri avisa Moisés sobre o chamado do faraó. Taís e Metreque se desesperam ao ver os filhos debilitados. E Apuque diz que quando a praga acabar, mudará de vida. Ur pede para Uri abandonar o palácio e ficar na vila com a família. Moisés avisa a todos na cerimônia que irá se encontrar novamente com o rei. Bezalel anuncia o fim da festa. Datã diz que Moisés estraga tudo e é reprimido por Safira. Carri e Gishibali se despedem para ir embora e pede para levar pães para os nobres. Uri também se despede dos recém-casados. Oséia se propõe a ajudar Apuque, mas a Miriam fala que é melhor não fazer para não atrair a ira de Apuque. Arão e os filhos ficam ansiosos com o encontro de Moisés com o rei. E Garrige entrega os pães dos hebreus para Nefertari e o príncipe. Uri avisa ao rei que Moisés o aguarda na sala do trono. Bezalel e Deborá aproveitam a primeira noite do casal após o casamento. O faraó propõe que Moisés parta com o seu povo, mas deste o rebanho e o gado. O libertador se recusa a aceitar a proposta do faraó. Garrige e Gishibali se espantam com o ódio de Nefertari por Moisés. E o rei se irrita e diz que os escravos não serão libertados. Moisés lamenta a atitude do soberano e vai embora. A luz do dia volta e a rainha fica numa felicidade só. Com a ajuda de Uri, Shibali e Garrige se dividem para distribuir pães para as pessoas do palácio. Apuque e Jário admiram a luz do dia. Antes de deixar o palácio, Moisés encontra com Pazé. Ele pergunta ao sacerdote sobre o paradeiro dos restos mortais de José do Egito. Deborá e Bezalel trocam juras de amor. Pazé tenta convencer o rei de libertar os escravos, mas o faraó não cede. Metrec e Thaís se desesperam ao ver os filhos com fome. Garrige e Shibali se lembram dos momentos lindos que viveram ao lado dos hebreus na festa. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. A gente se encontra no próximo vídeo. Deus te abençoe.